Música Rosa dos Ventos é um projeto ligado à tradição oral e à reconstrução das histórias dos quatro pontos cardeais. Da passagem por Cabo Verde, constitui-lhe uma oficina de teatro em que todos os amantes desta arte são convidados a construir um espetáculo que integra várias áreas de conhecimento teatral. A finalidade é nós também virmos ver um bocadinho daquilo que é a especificidade da literatura e da cultura e da tradição oral de Cabo Verde e podermos, neste caso, reconstruir e desconstruir aquilo que trazíamos e olharmos para a Rosa dos Ventos com a tradição e os contos tradicionais de Cabo Verde. E, portanto, trabalhamos a partir dessa fonte. Durante três dias, a equipa da Instituição Cultural 1 Coletivo irá trabalhar com os participantes na criação de um objeto artístico a partir das histórias dos países da CPLP, uma vez que Cabo Verde assumiu recentemente a presidência da comunidade. Redefinimos também, em conjunto com os participantes, e vamos pegar em histórias de língua portuguesa, da tradição oral. Portanto, será uma história de Cabo Verde, uma de São Tomé e Príncipe, uma de Angola e a outra ainda estamos aqui a escolher, ainda está em processo de escolha. Portanto, a vontade tem a ver também com encontrar uma geografia para a língua portuguesa. O resultado final destes encontros é apresentado esta sexta-feira num espetáculo para toda a família.